Muita gente vendo os vídeos e perguntando que parte é essa do bandolim que a grande maioria dos bandolinistas por aí não encontra nos bandolins tradicionais. Então eu quero te dizer que essa parte aqui é chamada de Arm Rest, ou seja, é um descanso de braço. E como você pode ver, é muito bem feito, muito delicado e fica muito bonito no bandolim. Isso é feito pelo meu amigo e, na minha opinião, o luthier mais incrível que eu já conheci de bandolim até hoje, que é o Regis Bonilli. Então ele faz não só esse Arm Rest, como também o cordal do bandolim. Olha só que legal, principalmente para o bandolim de 10, mas também os bandolinistas de 8 cordas sofrem muito com os cordais que quebram, envergam, amassam e depois você não consegue prender as cordas. Você pode ver que esse aqui, ele é direto na madeira, não tem uma peça de alumínio, não pesa o instrumento, é muito bonito, é muito bem feito. E esse Arm Rest é um descanso para o seu braço, quando você estiver tocando, não ficar raspando nas cordas aqui. Olha só que legal, porque senão você ficaria com o braço todo ralado. Então esse Arm Rest é um descanso para o braço, torna mais confortável você tocar e também evita de você machucar o seu braço nas cordas. Então, se você gostou, segue, deixa uma curtida nesse vídeo e coloca aqui embaixo para mim se você já conhecia bandolim com o Arm Rest. E se você quiser um bandolim como esse, fantástico, com um som incrível, com um trabalho artesanal incrível, sonoridade, afinação, fala com o Regis Bonilla. O perfil dele está aqui marcado na descrição do vídeo, tá bom? Um baita abraço então e nos vemos tocando bandolim. Um baita abraço então e nos vemos aqui.